Será que finalmente teremos League of Legends e Valorant chegando ao Xbox? Eu tenho uma excelente notícia pra passar pra vocês. E vamos falar também sobre as recompensas de quem assina o Xbox Game Pass Ultimate e tem acesso a EA Play. Tá no ar mais um Rale News. Salve, salve, meus amigos ralezeiros! Como é que vocês estão? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Blog Rale. Eu sou o Léo e essa casa aqui é sua, beleza? Você que tá chegando agora, você já é seguidor do canal OK Eu Aqui de Paraquedas? Seja muito bem-vindo, tá? A única coisa que eu peço pra vocês, encarecidamente, é pra você clicar no like já agora. Ativar o sininho de notificação e se inscrever aqui no canal que ajuda muito, tá? Ah, não pula nem um pedacinho desse vídeo, senão você vai perder notícia importante. Bora pra notícia! Bom, vamos lá. Você assina o Xbox Game Pass Ultimate e mal sabia que você tem direito a um monte de recompensa todos os meses, né? Pois é, eu tô aqui pra informar a vocês. E agora eu trago pra cada um que tá assistindo aí e assinante do Xbox Game Pass Ultimate as recompensas que vocês vão ter direito esse mês, o mês de junho ainda, no Xbox Game Pass Ultimate através da EA Play. Se liga aí! Bom, senhoras e senhores, essas são as recompensas pra quem é assinante do EA Play pro mês de junho. Se liga aí, ó. Pra quem joga Grid Legends, vai ter um evento da EA Play até o dia 29 de junho. O NHL 2022 tá te dando uma nova mochila até o dia 30 de junho. No Made in NFL 2022 você ganha um pack completo pros fãs. No FIFA 2022 tem muita coisa, ó. Você vai receber aí o herói Diego Milito até o dia 30 de junho. Vai ganhar um XP Boost da Foot Season 7 até o dia 21 de julho. Vai ganhar também um conjunto de roupas Adidas, MLS e mais alguns coins até o dia 21 de julho. Vai ter acesso ao Keep Town Cheetah's Foot Stadium Kit até o dia 31 de julho. E pra finalizar, galera, e pra quem joga Apex Legends, vão ganhar também uma tela de carregamento. Finalizando, galera, pra quem joga BF 2042, vai ter acesso a um novo capacete até o dia 29 de junho. Lembrando que o Battlefield, por mais que as pessoas falam que o jogo tenha morrido aí, ó. A EA acabou de falar, a DICE acabou de afirmar que só tem planos pra trabalhar em cima do jogo. E vão ser quatro temporadas ao todo. Então o jogo vai ter muita coisa bacana chegando ainda. Tomara, né? Então, senhoras e senhores, eu quero saber de todos vocês que estão me assistindo, quem assina o EA Play. Eu quero só que vocês me respondam e se vocês jogam os jogos da EA ainda, tá? Todo mundo responde e bora pra próxima notícia. E agora eu trago uma excelente notícia pra cada um de vocês. Você que tá aí do outro lado, já sonhou em ter um PC top pra jogar um League of Legends, um Valorant, ou até mesmo um Age of Empires. Age of Empires 4, o último que lançou, né? Pois é, galera. A notícia é muito boa, porque o Xbox, através do Xbox Cloud Gaming, vai suportar jogos com entrada para teclado e mouse. Então, cara, vai ser muito top isso. Então se liga aí nessa notícia. A Microsoft anunciou que o suporte a teclado e mouse vai chegar oficialmente ao Xbox Cloud Gaming em algum momento e muito em breve, no futuro próximo. Embora pareça que apenas, escutem aí, o suporte pra PC foi confirmado pro xCloud até o momento, tá? Então se você assina, por exemplo, o Xbox Game Pass Ultimate, você vai ter acesso aí ao Xbox Game Pass de PC e todos os jogos que são jogados lá. Você vai conseguir conectar o teclado e mouse no seu Xbox e vai conseguir, então, jogar jogos que só eram possíveis no PC. Revelado em uma nova apresentação do Xbox Streaming pra desenvolvedores, o Tom Warren foi mencionando aí que a equipe tá trabalhando pra adicionar funcionalidade de mouse e teclado na nuvem pra usuários de streaming de jogos pra PC. Nem todo mundo sabe, ele falou, mas o Xbox suporta teclado e mouse há alguns anos e estamos trabalhando pra adicioná-lo ao streaming pra usuários de PC, mas você pode começar a adicioná-lo ao seu jogo agora mesmo e os usuários de teclado e mouse de console para apreciá-lo. A gente viu que muitas pessoas estão entendendo que isso significa que o suporte a teclado e mouse tá chegando ao Xbox Cloud Gaming pra console PC, mas não temos 100% certeza disso no momento. Pois o texto parece sugerir que apenas o PC tá confirmado por enquanto. Além disso, o chefe de engenharia do Xbox, o Elliot Chong, seguiu esse anúncio no Twitter ontem, simplesmente afirmando Vemos vocês, jogadores de PC. Então, a galera tá na espera da questão do xCloud chegar pro Xbox, sim, embora o PC já tenha sido confirmado, mas eles já falaram que tão trabalhando nisso. No entanto, também foi sugerido meses atrás pela equipe da Microsoft Flight Simulator que o suporte a teclado e mouse poderia chegar, sim, ao Xbox Cloud Gaming pra consoles em breve. Então, o que isso daí significa? Que os caras estão trabalhando pesado pra trazer o portfólio de jogos aí do PC pro Xbox. Então, exatamente isso que você tá pensando. Por exemplo, se um Age of Empires 4 só dá pra você jogar no PC, enquanto ele não receber o port para o Xbox, né, enquanto não chegar pro Xbox, finalmente pro Xbox, você vai conseguir daqui a um tempo, por exemplo, jogar conectando um teclado e mouse no seu Xbox e muita gente já faz isso. Eu tenho vários amigos que jogam Fortnite, que jogam PUBG com teclado e mouse, enfim, muita gente já faz essa jogatina com teclado e mouse e falou que não voltam pra controle. Então, eu queria até fazer essa pergunta pra você que tá me assistindo agora. Agora, você prefere jogar de teclado e mouse no Xbox ou com o seu controle? E você vai, por exemplo, querer jogar os jogos de PC via nuvem no seu Xbox, vai curtir a ideia? Responde aí pra mim. E galera, quantos de vocês já não sonharam em ter um kit Play and Charge pra parar de gastar com pilha pro controle? Essa é a hora, se liga aí. Centenas de pessoas já compraram o kit Play and Charge mais barato do Brasil, que tá simplesmente com quase cem reais de desconto, galera. Esse kit Play and Charge vem com duas baterias, mais quatro tampas pro seu Xbox One ou Xbox Series XS, cabo de carregamento. O detalhe é que essa belezinha que vocês estão vendo aqui, ó, tá com frete grátis pra todo o Brasil. Então, você que quer parar de gastar com pilha pro controle do Xbox, clica no primeiro link que tá logo aqui abaixo na descrição, que vocês vão me agradecer quando chegar aí na sua casa, hein?